Música Oh, aqui no site da cidade industrial Nós somos os idênticos abertos ao sinal Estamos aqui pra se alucinar Estamos aqui pra se incomodar Música Bateria, primeiro é o coração Bateria, segunda é silêncio Oh, não Música Oh, aqui no site da cidade industrial Nós somos os idênticos abertos ao sinal Estamos aqui pra se alucinar Estamos aqui pra se incomodar Música Nós somos do rock Nós somos imortais Nós somos os idênticos Atentos aos sinais Música Oh, aqui no site da cidade industrial Nós somos os idênticos abertos ao sinal Estamos aqui pra se alucinar Estamos aqui pra se incomodar Música Rock 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 No site da cidade industrial Nós somos os idênticos abertos ao sinal Estamos aqui pra se alucinar Estamos aqui pra se incomodar Música 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 Legenda Adriana Zanotto